Olá pessoal, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Lúcia e você está aqui no Recanto Sertanejo. Olha o que eu vim trazer para você hoje, olha a beleza dessa planta, veja como ela é ornamental, é uma planta nova ainda e é a primeira vez que ela está florindo aqui, eu quero aproveitar e agradecer minha colega Andrelina, foi Andrelina que me deu a muda dessa plantinha, eu acho ela linda, eu conheço ela em outra tonalidade, conheço a amarela e conheço a rosa, uma priminha minha tem ela rosa diferente e essa minha é um rosa claro, mas é mais para um salmão, não sei se é porque ficar no sol, é uma plantinha muito ornamental, então eu vim falar da lamanda, blanchete, ela está aqui em meio a isso, em ramoque entre as bananeiras e outras plantinhas aqui embaixo, meio sombrite, mas é uma planta muito conhecida até por outros nomes, até por sete patacas roxas, tem outros nomes, tem outros nomes que eu não memorizo bem, mas eu conheço ela muito bem por a lamanda blanchete, ela é nativa do Brasil e vai bem em outros territórios também, e é especificamente da caatinga, veja o detalhe da flor dela por trás como é. Ela é bem sertaneja, ela é uma planta super ornamental, ela é escadente, ela enrama, é uma maneira de enramar diferente, gente, né, que você tem que tutoriar ela, é uma trepadeira firme, na verdade, bem rústica, de fácil cultivo, mas você pode cultivar também de vaso, mas ela gosta mais no chão, olha a folha dela como é diferente da amarela, e os botões lindos, né, ela gosta de ficar no chão, e você guiar ela, ou em pergolado, você pode também, assim, você precisa tutoriar essa planta, né, que ela é bem firme, né, ela gosta de uma poda depois da floração, essa minha, depois que passar essa floração, já vou podar pra ela ficar bem cheia, ela é muito fácil de se propagar, ela se propaga por estaca, ela também tem sementes, mas demora para germinar, né, ela não é exigente, assim, em relação às regas, né, no período seco, ela gosta de ser regada pelo menos, assim, duas vezes por semana, mas ela não é exigente, sabe, ela é uma planta da caatinga mesmo, né, gosta de sol pleno, floresce no período quente, Suas flores são bem lindas, chama atenção, é bem ornamental, né, ela é considerada perene, né, se você não sabe, tem algumas pessoas que não sabem o que é perene, é a planta que vive muitos anos, né, ou para toda a vida, se você der a ela aquele cuidado, né, merecedor, né, se você cuidar muito bem, você tem ela para toda a vida, as folhas da amarela, é super diferente dessa, não sei se você já observou, tem um brilho, e essa daí é mais aveludada, e é isso aí, pessoal, essa é a lamanda roxa, né, espero que você goste desse vídeo, já agradeço você por estar aqui até o final, né, aproveite, compartilhe, deixe aquele like para fortalecer o canal, comente, se você também tem uma lamanda dessa, e se não for inscrito, foi a primeira vez que está aqui, se inscreva, tá, que eu ficarei grata, então, essa belezura aqui é a lamanda, só que ela é novinha ainda, né, é para isso, que detalhe da flor, da flor assim por trás, né, é linda, muito bela, tá bom, ela está aqui em meio a outras plantas, são brite atrapalhando, mas aqui já vou finalizando, agradecendo a você, tchau, tchau.